Oi! A gente vai assistir ao MV do Dreamcatcher, o novo, o Bicas. A gente já ouviu a música, eu peguei ela ontem, a Melissa também já ouviu, porque ela ficou me olhando pegar. Já deve tocar coisa na cabeça, a coreografia também, só que lançaram o MV hoje. Hoje é dia 30. Vou botar o MV, a gente vê a ida e faz a reação. Conseguiram a minha tatuagem de Juni? Não, pera. Bonita, né? Bonita que nem a da Mi. Que lindo, que lindo. Eu tô com o meu favor. É isso que eu estou fazendo. Eu tô com o meu amor. 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 Olha que legal coisa Olha a boneca É um círculo Ela é de cabelo curto E é um círculo Esse é um disco Cara, é tipo um parque de diversão É, tá com meio terror né Deve dar medo de gravar as notícias Que massa Essa vai ficar um bom Não, não tô fazendo barulho Ai É tipo a branca de neve Acho que é Ai que legal Esse negócio do branco Esse também Meu Deus Nossa, eu gosto muito das estéticas Eu sou muito linda Os figurinos e o cenário eu amei É aquela parte que aparece Elas com o figurino azul e embaixo Esse figurino vermelho eu gostei muito Ficou muito espelhado Ficou espelhado Eu gostei muito Tinha visto a coreografia ontem E obviamente Soyeon e os Doutores dos dois coreógrafos Que é a Kim Que é Yeon E mais um moço Eu lembro da Soyeon Eu lembro da Soyeon porque a Soyeon foi a professora na ETK E daí eu A coreografia tá muito bonita Elas tão todas lindas O que você achou de 0 a 10 Qual é a sua nota para o vídeo 9,5 Por que? Porque eu nunca dou 10 pra nada Porque 10 é muito extremo Mas elas são extremas 9,8 Tá, tá bom 9,8 É só porque tu não tá dançando junto Se fosse Se tivesse dançando 10 seria 10 Nossa Eu gostei dessa Tá, eu deixo passar então O vídeo cover que eu postei ontem Vai tá aqui na descrição No meu Instagram E daí é só entrar lá Que vai tá lá pra vocês assistirem Vou deixar a rede social da Maze aqui embaixo também Tem muita gente falando que não gostou E tipo assim Não entendi Porque eu gostei bastante Eu gostei da música e do MTV Eu gostei Talvez que ele esteja mais calmo do que os outros Mas E quando eu vi as fotos, os teasers Eu pensei que ia vir uma coisa totalmente diferente Primeiro porque o álbum é Summer Holiday E daí eu fiquei tipo Daí elas postaram 3 fotos Vou até que mostrar E cada uma com uma estética diferente Tipo, muito diferente Talvez era mais MV Nossa, vai ser muito legal Você sair mais Eu acho que talvez saia mais Com estéticas bem diferentes Tipo Nossa, ia ser tudo Olha só Uma Nossa, tipo Duas Três Olha essa daqui Não, essa aí vai ter que sair Dream e vir, né Porque não tem nada a ver com as outras Ser legal Não sei se for tipo um Summer Holiday Tipo Ah, verão Tipo assim As primeiras fotos que saíram delas Foi nessa estética meio verão Com o mar e tudo mais Escutem Because E escutem o álbum Summer Holiday Bem bom E vou completar a coreógrafa Eu sou Yon Minha namorada Ela falou que me ama mais Ela te ama mais Ela é Eu amo mais Quando a gente fala pra alguém que a gente admira Tipo, artista A gente fala I love you A pessoa geralmente fala o quê? I love you too Ou thank you Essas coisas Ela falou I love you more É É, Gabi E ela ainda falou assim, ó Cia Vejo você Manda aí na DM dela Pra ela dar amor pra Gabi A Gabriela te ama Ela tem que fazer alguma coisa sobre isso Que vocês estão namorando É, né Poxa Ela tem que se manifestar A próxima coreografia do Dreamcat Vai ter alguma coisa relacionada ao morango Essa ali é porque não deu certo Elas não estão todas de rosa É, elas não estão com vestidinho de morango E vão falar assim Essa é pra namorada Da coreógrafa Se isso acontecer É porque ela assistiu o vídeo Então Com medo Como ela entendeu português A gente não sabe Mas Não, é porque ela está aprendendo português Pra falar comigo É, realmente É verdade A gente vai começar coreano, inclusive Daqui 3 dias Porque eu só vou falar com ela A gente vai ter E se acaso vocês se interessarem Pra falar sobre isso Eu posso fazer vídeos sobre as aulas de coreano Que eu vou começar Eu não sei nada O que eu sei é básico Assim Que eu escuto de coreano nos doramas E por causa das aulas Eu meio que raciocinei algumas coisas Porque eles falavam em coreano E inglês também Então Se vocês quiserem se interessarem É só comentar aqui Que daí eu faço vídeos sobre as aulas de coreano E é isso Assistam Eu vou deixar o link do MV aqui em baixo Se inscrevam no canal E sigam a gente nas redes sociais Sigam Amei também Eu também Mas eu não danço, tá? Dança sim Eu danço Mas não é meu conteúdo Maior Mas ela dança Mas eu também danço Tchau Tchau Dá tchau, Bê Tchau 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 Tchau